oi pessoal tudo bem no meu sapato hoje eu comecei agora esse blog bem no final do dia hoje é o dia do meu aniversário foi um dia assim acordei com um pouco de dor de cabeça daí fiquei meio assim a minha sogra chamou pra me dar um presente né na loja escolher uma roupa então eu fui com ela sair com o fábio a gente foi buscar a caixa de papelão e o fábio fez uma surpresa falou pra gente ir no kobe que você já conhece que é o restaurante que a gente sempre vai nos aniversários só que reservou para agora 5 da tarde então eu cheguei e troquei de roupa então foi assim super corrido por isso que eu não comecei desde manhã mas então agora vou levar vocês comigo para pelo menos passar esse restinho desse dia tão importante pra mim o filho está aprendendo a dirigir o carro da garagem a gente está indo eu falei com a margem e acho que ela vai a gente vai dar uma passadinha na casa dela e vamos ver se eles vão junto com a gente a gente acredita eu vim aqui pra chamar margem e aí olha olha isso aqui tudo ó é que ela tirou agora mas todo mundo aqui de xiga a lá deixa eu filmar de frente a nicole parece eu eu amo e todo mundo aqui cheio de bexiga continuou o vídeo a rainha do churrasco a margem a rainha do churrasco lá na foto dos homens tem homem aqui sim a rainha do churrasco a margem a rainha do churrasco a margem a rainha do churrasco a margem a é current e a e Gente, foi tão gostoso A gente ficou de conversa Ficamos curtindo o dia Nossa, foi uma surpresa maravilhosa Eu nunca tive que fazer essa surpresa de aniversário Então foi assim Nossa, foi muito bom E eu não desconfiei em um minuto Foi maravilhoso Quero agradecer a todo mundo que preparou isso pra mim Que pensou nesse carinho Quero agradecer a todos vocês Que me mandaram mensagens tão carinhosas Durante todo dia Pelo Instagram, pelo Facebook Só tenho mesmo a agradecer o carinho de vocês Muito obrigada por estarem aqui Um beijo enorme no coração de cada um E fiquem com Deus Tchau Um beijo enorme no coração de cada um